E aí pessoal, beleza? RimaSulogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulogHD. Então bora lá ver as batalhas, rapaziada. Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá. Esse nível é tão incrível como você acompanha e se apanha junto com o beat. Uou, botou no meio do kit. Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat. Ou não, era só tudo rimando. Isso são quatro versos, mano. Isso é prepotência de verdade. Você quer ver o que é potência? Se eu botar o pé no acelerador, você sai dessa cidade. Uou, tá ligado, mano? Que agora não embrasa. Você realmente tem a total convicção que quer falar de potência. Logo comigo, o piloto da NASA. Uou, você não é um modo de páscara. Tá ligado, mano, que agora Marcos não entende. Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA. Mano, eu tô a passos à sua frente. Você não tem potência, meu mano. Você não é foguete. Até porque você sabe que você não é um freestyleiro. Você pode se achar o cara, mas roda de tudo. Eu sou Sputnik, pô. Eu que cheguei primeiro. Se é Sputnik, você chegou primeiro. Na 12, eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA, os melhores gente passa rapidinho. Se eu tô de XRE. Se eu tô de naveira, é melhor você nem brotar. Porque seu baile tá comendo. Eu e o coro tá dançando. Marcos tá falando merda, mas tá lá pra vaporar. Tá ligado, pode pá. E o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não é banco. GRE, eu sou foda. Empina banco, dupe no banco. Empina moto com dois pés no banco. Dudu empina moto com os dois pés nessa cara. Eu tava com razão. Enquanto vocês iam perguntando se tinha um lote, cinco e era da rara. Então, não, 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 tá. Dudu, você tá marcando de todo que a roupa é outra, rapaz. Porque o papo é bem indiferente. Então é melhor você não pagar de bagózinho. Porque é da ponte pra cá. Eu passo, pega a minha mata, mano. Não importa, meu amigo. Eu tô passando nessa porra, faço drift, eu te atalama. Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma. Seu corpo pega fogo, você vira combustão espontânea. Ou você pode falar tudo que eu tô falando. Pra ser sincero, mano. Então olha esse oriente. É tipo motoqueiro fantasma. Você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma. E você sai da minha frente. Motoqueiro sem plazga. Pistola com numeração raspada. E é aquele famoso cara que passou pegando chama. Botou fogo na sua casa. E a polícia até hoje não viu nada. Deixa o like e se inscreve no canal. Se inscreve no sininho, rapaziada. Tamo junto. É nóis. E a rima, mano, agora é partida. É tipo o negro dama destruir o minha casa. Foda-se, eu tenho um oroge pra me dar várias camisas. Pode falar que quando eu pego no mic. Se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo. É igual Bob Esponja sudando os cara. Com a síndrome de estrela. Lula bolusco inveja nos outros. Você quer a revolta? Mas agora, mano, eu jogo praga. Júdice, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Ó, 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 ó. É que o mundo já tá gravando como o sininho desse jeito. Ó, ó. Ó, ó. E aí, mano, tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu. Falando de emoção, chega em casa triste, escreveu no querido diário. De novo eu tomo uma surra pro Dudu. Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retóricar. Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano. Ei, moço, meu amigo, o atemporal, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos. E aí, o atemporal, você tá dando alívio. E aí, o atemporal, você tá quando eu tinha 11 anos. E aí, o atemporal! Fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga, rap de mensagem, então segue seu torpedo Diz o salão, falta pra vida aqui, tudo tá mandando te puzicou Dime que nesse MC, fraco, sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, tipo, até não, eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, boy, não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só que eu não gostar, eu escrevo isso, mas do que isso, mano, cê pode voltar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi, nem enche barriga, mas me encheu de milhões Mata esse cara no trap, eu não sei, cê joga boom bap ou qualquer bitch agora, irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow, eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não preciso, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem, quero ver você mandar uma rima me guerrear nessa batalha que sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, talento, você não tem, mas hoje cê tá longe da Bahia, eu vou matar vocês em barco barrado, sua gang Não, 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 não me importo com isso, na verdade, mano, cê é comum Quando eu nasci um rei, trabalhei e me tornei um Manda, sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo, JL, que tá chegando na levada, eu me partilho a seu espaço Manda, eu tô falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara, agora eu mando, eu lembro que você até falou que era sensei Manda, você fala que é sensei Manda, eu tenho dado que cê manca Manda, eu venho, esse cara, sua boca aqui, JL, faz a preta, não sei, 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 não sei Agora eu se tornou um rei, mas agora eu faço o que eu posso Manda, o Espírito Santo nunca foi visto, hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala, mando reparar que quem de lia Pode perguntar lá no meu bairro quanto que teve 200 mil na Bahia Essa alegria é muito bem, setor de visualização, então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização, mano, sabe, eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje, tem grito de guerra, sou meu nome Mano, isso é mentira, cê sabe como é que eu faço, que é bem, bem Quem conhece até sabe que o grito, Dudu, você não pode pagar Cara, tá no meu estado, tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido, como é que é comparado comigo Ei, mano, agora pode pá, cê pagou a sua passagem, disse que eu não posso, mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem, cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado, mas ser comparado não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano, então pode pá Realmente a trântica pagou minha passagem, vim no seu estado aqui pra te matar E aí, mano, vamos mais calmo, calmo, calmo mesmo, mano, quero ver esse liga J.A. Luke vai chegando agora, mano, mas você arrumou briga Sempre calmo, mano, e você arrumou briga J.A. Luke te matando, com a levada camomila Na verdade, mano, calma, cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aê E aí, galera, acabo contigo na construção Cê tenta, só que você look, segue, porque você não faz a improvisação Ei, relaxa, que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da móvel é tipo malorfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow, não dá show Turma, um palco no assunto é rima Pato de escola quando eu piso em verme É, todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí, vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola Eu vou te dar um joga É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe que... É, cê tá ligado, mano Você quer que não fala nada Sabemos, mano, quem se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo É só madeirada Cê tá ligado, mano Não entende dessas paradas Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Manda-se, mano Typebit é o caralho Eu sou independente do próprio beatmaker É o próprio beatmaker é mais futebol E é isso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa, batando no Frutalup Ei, volta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no futebol hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, é FN20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é esquina Não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outras dimensão, cê tá cortando só no Frut Ninja É Frut Ninja, mas cê tá pra cá E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso que é o fator Tá, tem cor Pode vir com isso ódio, mas o negrão Ae, me traz um cigarro que eu dou o trago E se me der uma foca, fazer um mato Você e o Bolsonaro Cê acha que é meu parceiro É, eu falo besteira Mas o que ele se passa, tira uma garganta Ae, ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto Ei, mas você não é hip hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes, facadas, fez Você tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilário É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu te roubei o seu Fez o papel, moscou na favela e logo feceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Você tem espiã, espiã, os patriciãs de pé, velho, filho Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Deixe aqui nos comentários top 5 ou top 10 MCs E um tema que você gosta muito aqui do canal, rapaziada Tamo junto, é nóis, rima sua HD aqui E aí